Música Música Amado em mim, barro e não sabe trabalhar E eu aqui devagar se tô chorando O corpo bem inchado com a sua declaração E a igreja amada Tô com cuidado pra se contaminar E que tá a sua vida E a igreja amada Tá de bocha Não quebrou o juramento Bora só Maravaldi Mercânico Maravaldi Mercânico Maravaldi Eita porrazão Maravaldi Mercânico Aos que eu vou enxergar Pra me esquecer Pra você de uma né Hoje eu vou sair